Fala pessoal aqui é o Bona com mais um conteúdo para vocês se vocês estão entrando aqui agora então não deixe de deixar seu like se inscrever no canal e hoje a gente vai ter um vídeo aqui bem legal mostrando uma miniatura da M2 Machines vamos lá vinheta Bom pessoal hoje a gente vai abrir essa Apache né se não me engano é uma Apache 1959 MC Flat Option Truck mas é uma Apache da M2 Machines essa miniatura aqui saiu com uma tiragem de 9600 peças a caixinha é bem legal gostei dessa embalagem Gostei pelo fato da cor combinar com a miniatura ficou bem legal tá difícil de abrir essa essa miniatura aqui eu comprei em maio já tava aqui na gaveta um tempo hoje algumas semanas para abrir comprei lá com o Oberdan da Mini Cars vamos abrir aqui ó vou tirar ela do blister então é uma miniatura bem legal vem aqui com o logo da GMC antigo né lá dos anos 50 ela abre a porta se não me engano abre a porta cabine toda em preto detalhes legais rodas legais aqui a frente aqui a frente deixa eu ver se abre o capô também abre o capô motor aí pintado com detalhes em preto e vermelho o logo aqui da GMC na frente e a outra lateral também abrindo a porta essa aqui tem que a porta bem firme geralmente essas portas da M2 rapidamente elas desgastam, ficam abrindo e aqui a traseira acho que isso aqui sai essa peça ou é fixa acho que é fixa agressar que parece que sai acho que é bom se sai eu não tô conseguindo tirar se alguém souber me fala aí que eu mostro no meu canal ou numa foto e aqui a traseira miniatura bem legal e aí o que vocês acharam? vídeozinho curtinho gente só pra mostrar essa miniatura aqui eu tava doido pra abrir pra ver ela mais de perto pneu de borracha legal então gente esse é o vídeo de hoje até o próximo e tchau oi oi eu Legenda Adriana Zanotto